Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da Tona Geek e hoje dando continuidade a nossa série de vídeos sobre os leakers de Pokémon Scarlet e Wallet. Mas calma, não se preocupa porque isso não aborda a história, apenas aos Pokémons, algumas gimmicks. Então vamos ao vídeo de hoje porque tem novas informações. Eu sou o Felipe e bem-vindo a Tona Geek, se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, deixa o seu like para ajudar esse canal a crescer cada vez mais. E você já sabe, se você quer deixar um comentário aqui em destaque, lembre-se que aqui embaixo tem um botão valeu, clica lá, faça sua doação, deixe seu comentário em destaque para ajudar o canal. Então vamos aos leakers de hoje, sabe por quê? Porque o Central Leaks postou o seguinte sobre a chocagem de ovos no Pokémon Scarlet and Wallet. Sobre a nova mecânica, a gente já sabe que não vai ter o Decare, que é aquela casinha onde a gente dá os Pokémons para os Pokémons cruzarem, como dito, e a gente recebeu um ovo. Então, dessa vez, o Breeding vai continuar tendo, né? Houve essa confusão, o Breeding vai continuar tendo, que é o cruzamento dos Pokémons e receber ovos. Isso vai ter. O que não vai ter é essa casinha, né? O Decare. E para fazer agora esses ovos, nós vamos usar o nosso piquenique, né? Então, nós mesmos vamos colocar os Pokémons para cruzar. A gente não sabe ainda muitos detalhes sobre como isso vai funcionar, se vamos ter incubadoras, chocadeiras, como é que isso vai ser. Mas aqui fala, as novas mecânicas de criação. Você recebe ovos no novo Pokémon Picnic. Não sabemos exatamente como funciona. Para incubação de ovos, as incubadoras estão aqui. Você coloca os ovos nas incubadoras e espera. Andar no jogo pode tornar a eclosão dos ovos mais rápidas, né? E aí, o fato mais interessante, que gerou muita polêmica, não foi nem isso. Isso aqui pode ser até legal, vai ajudar, né? A gente pode ter, talvez, mais incubadoras e vai colocar vários ovos em várias incubadoras. E esses ovos não vão ocupar espaço na nossa party, né? Nos Pokémons que a gente leva. Que a gente leva seis Pokémons com a gente. Então, esse ovo não ocuparia lugar dentro do nosso time, né? Ficaria fora a parte, em outro menu. E isso ajudaria bastante. Isso é super apoio que seja assim. Só que o vazador disse que chocar um ovo em uma incubadora... Ele levou de uma a duas horas, gente, pra chocar um ovo. Como assim? Observe que achamos que isso é muito improvável. Talvez seja o momento de estar completamente parado ou haja uma maneira de atualizar as incubadoras. A gente não sabe muito bem como esse ali que jogou, né? A gente não acompanhou ele. Ele disse que levou de uma a duas horas. Mas a gente não sabe o que ele estava fazendo nesse momento. Será que ele estava focado apenas em chocar o ovo? Ou ele estava jogando o jogo normalmente, segurando o ovo? E aí ele parava pra fazer batalha? Não andava muito? Não tinha um Pokémon Flammy Body, né? Pra aquecer o ovo e chocar mais rápido? E também não sabemos qual incubadora ele usou. E se vamos ter outras incubadoras mais rápidas no jogo? Calma que ainda é muito cedo pra entrar em desespero sobre Breed, sobre a criação de Pokémons Perfeitos e Shiny Hunt. A gente está muito cedo. A gente precisa de mais informações sobre essas. E o Central Leak postou também uma suposta... Como seriam as tipagens desses Pokémons paradoxos, né? Que são os Pokémons do passado e do futuro. Mas isso aqui é uma especulação que foi através da interpretação deles que eles tiveram dos Leakers lá do outro vazador, que é o Hidoku. E aí ele falou assim, ó... Tudo é especulação e ainda não foi explicitamente confirmado. Ele tá achando que a Vocarona antepassada vai ser do tipo bug fighting, né? Inseto lutador. E a Vocarona do futuro seria fogo venenoso. Já o paradoxo de Daliburge viraria água, gelo, né? Ele perderia o tipo voador, que isso é muito bom pro Daliburge. Ele ficaria água e gelo. Já o passado paradoxo de Dolphan viraria Ground Elétrico, uma tipagem nova. Muito interessante. E o futuro paradoxo de Dolphan, né? A forma futura seria Ground Fight, terrestre lutador. E o paradoxo de Zuelos... Acho que é assim que se fala. Dark Voador, né? Note que temos certeza... Não temos certeza de qual é a do Dolphan e do Vocarona. Então, essas aqui são algumas especulações... Já dos novos leaks mais atualizados. E ainda faltam três meses, né? Um pouquinho menos de três meses pro lançamento de Scarlet Invalid. E já temos muitas informações. E tem também muitas coisas pra descobrir, né? Tem muita coisa jogada aqui pra gente. Principalmente as coisas dos Breedings. A gente não sabe como funciona muito bem. Então, calma, não é desespero. Não vai soltando o hate do jogo. Porque tem coisas que a gente não sabe detalhado, né? Às vezes o leak solta uma informação vazia. Um ponto negativo. E as pessoas desmoronam em cima. Achando que é a verdade absoluta. Que não tem outra forma. Calma que o jogo ainda vai sair. Tem muitas informações aqui que são só por cima. Não sabemos detalhes. Como realmente vai funcionar. Principalmente falando do Breedings. Que é tão importante. Tanto pros criadores de conteúdo. Tipo, é uma coisa muito famosa, né? Os Shiny Hunts. Que tem pela internet. Os streams. Se eles cortassem o Shiny Hunts. Principalmente dos ovos. Método Massuda. Ia prejudicar muita gente, né? E a Pokémon Company sabe disso, gente. A Game Freak sabe da importância. Dessa mecânica. Como ela é interessante pra comunidade. E mesmo que ela molde completamente. Vão existir outras maneiras. Vão descobrir outras maneiras. Né? De brindar os Pokémon mais rápido. De fazer Pokémon perfeitos. Calma que ainda é no começo. Lógico que o jogo vai ao longo dos anos, né gente? Já tem mais de 25 anos. Algumas mecânicas. Que lá do início do jogo. Elas vão sofrer alterações no futuro. E como qualquer alteração vai causar estranhamento. Algumas pessoas vão se afastar. Mas sempre vão existir novos métodos, né? Novos truques. Então, não abandonem o jogo por causa disso. Vamos esperar o jogo sair. Vamos ver o que é que os jogadores mais hardcore vão encontrar. Outras maneiras pra agilizar alguns processos. Como o de breeding. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo de hoje. Não esquece de deixar seu like. Acompanhe as lives aqui no canal. Vai ter muito gameplay, jogo e dicas aqui de Pokémon Escalate e Valde. E também de Pokémon Unite. Pense em se tornar membro. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Um beijo e... Bye, bye. Tchau, tchau.